Com o retorno das atividades comerciais em Pontes Lacerda no período diurno, mediante ao decreto 071-2020, a Polícia Militar também está se preparando para a retomada das atividades de fiscalização de veículos e condutores. E de acordo com o comandante da PM, a meta agora, nesta segunda etapa, será realizar uma fiscalização ainda mais rigorosa, e isso vai incluir também as motocicletas e seus condutores. A gente começa aqui em Pontes Lacerda porque aqui é o grande carro-chefe, a grande locomotiva da nossa região, da nossa regional, do 12º comando, mas esse trabalho tem que ser feito em todos os 10 municípios que compõem a regional, e aqui em Pontes Lacerda e em Comodoro são as duas cidades que vão servir de exemplo para as demais, mas é evidente que aqui o trabalho vai aparecer muito mais, porque há uma demanda muito maior, e assim, infelizmente a gente ainda não consegue, quando a gente sai fazer um trabalho de fiscalização de trânsito, a gente não consegue dar uma volta de 10 minutos na cidade sem visualizar uma infração de trânsito, a gente tem que parar e fazer as correções, fazer as autuações de trânsito. Então, por esse motivo, a gente vai voltar a atuar na área do trânsito com intensidade em Pontes Lacerda e em todos os municípios que compõem o 12º regional. Lembrando que a gente, a primeira fase que a gente fez foi uma fase de organização primária do trânsito, estacionamento de locais proibidos e filas duplas, com caminhões, veículos, carros, carga e descarga, todo mundo fazendo o seu trabalho ao arrepio da lei. E agora, nesse momento, a gente vai continuar esse trabalho, só que com um foco maior em motocicletas que estão estacionadas em locais de veículos, onde houver a demarcação, na avenida que houver a demarcação para moto, ela não pode estacionar em outro lugar. E nenhum veículo quatro rodas pode deixar o carro dele estacionado num local que é exclusivamente demarcado para motocicletas. Então, essa parte ainda de organização, ela está começando agora, foi retardada um pouco por conta dessa grande crise do coronavírus que acabou atrapalhando todo o trabalho de fiscalização. Mas agora, nesse momento, quando as coisas ainda já caminham para retomar uma normalidade, a gente já vê um movimento maior novamente no centro da cidade. E nós estamos estendendo a nossa fiscalização agora para esse segundo momento, que ainda é um momento de organização, mas que é uma organização diferente. Essa parte onde não houver demarcação, obviamente que as pessoas podem deixar seus veículos, as motos, os veículos quatro rodas estacionados em qualquer local. Porém, onde houver, esses locais precisam ser respeitados. E assim como veículos, já adentrando a parte periférica da cidade, as pessoas que moram na periferia da cidade, elas acham, nos bairros de maneira geral, elas acham que a calçada é dela. Ela pode deixar o veículo dela estacionado sobre a calçada. Esses casos aí, a gente vai fiscalizar. Se a gente passar normalmente nas nossas rondas, a gente vai fazer as autuações. E se a população nos ajudar denunciando, nós vamos até o local, se constatado, fazemos a autuação.